E aí DJK R3, tá lançando mais uma danada Aí, rouba a praia, rouba a praia, rouba a praia Aí, quietinho, aí, quietinho Chama ela, chama ela, chama ela Aí, chama, chama, chama Vai atrasar, né? Ah, não? Que? Vamos abandonar essa puta, não é cheio, não é migrante, esquece de foda Vamos deixar ela aqui no pedágio, pô Vamos voltar pra São Paulo, vamos voltar, vai, vai Tu quer descer pro litoral fazer marquinha a todo instante Mas ficar ciente, vai ter que dar pro bote Vai me dar uma buzeta 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 Quer andar de lança, gente, esguita um banho de poxa Vai ver que dá piranha Vai ver que dá pra que dá não, né? Quer andar de lança, gente, esguita um banho de poxa Vai ver que dá pra que dá não, né? Quer andar de lança, gente, esguita um banho de poxa Vai ver que dá piranha Vai ver que dá pra que dá não, né? Vai me dar uma buzeta Vai me dar uma buzeta Vem, não me dá por cento Vem, não me dá por cento Vem, vem, vem Eu vim da pé, eu vim da pé P分, vem Eu vim da pé, eu vim da pé Teu dinheiro do pedágio? Ah não, vai botar pé né Então vamos Pow Não quer descer pro litoral Fazer marquinha a todo instante Vai ficar ciente, vai ter que dar pro bonde Vai me dar a buzenta Vai me dar a buzenta Vai me dar a buzenta É andar de lança, gente esguita um bar de poxa Vai ter que dar piranha, vai ter que dar piranha É andar de lança, gente esguita um bar de poxa Vai ter que dar piranha, vai ter que dar piranha É andar de lança, gente esguita um bar de poxa Vai ter que dar pirão, vai ter que dar prira Não me dá por cento, 7x7, que tão forte, passa Nome dá por senta O nome dá por senta Tem o dinheiro do pedágio? Ah não, vai botar a pé, né? Então vai!